Música Boa tarde, a maior e melhor nação desse mundão é a nação rubro-negra, que é a custódia flamenguista sem papas na ríngua Ontem no Maracanã eu tentei fazer uma live, só que o sinal lá não pega Fica muito ruim E pra mandar um sinal ruim pra vocês foi melhor não fazê-lo Gravei um vídeo rápido lá, mostrei o momento que eu cheguei lá no Maracanã e tudo mais Mas ontem foi um jogo, até certo ponto, embolado O time do Boa Vista veio com três volantes, dificultando bem a movimentação do nosso meio de campo Que tá buscando entrosamento, ainda estamos em pré-temporada, o estadual tá sendo usado pra pré-temporada Já que nós fomos jogar a Florida Cup, encurtou a nossa pré-temporada, que está dando continuidade agora no estadual Abel fazendo experiências, muitos torcedores não compreendem E agora com a classificação já garantida, espero que a nossa torcida compreenda mais E pare um pouco, porque tem torcedor que tá indo pro estádio Eu fiquei no setor oeste inferior, do lado do Maracanã mais ali Tem torcedor que nem começou o jogo já tava xingando o Vitinho Já tava xingando o Rodney, já tava xingando o Trauco E o Trauco ontem teve uma atuação muito boa Acho que o torcedor tem que ir pro estádio pra torcer, pra incentivar Ah, que eu pago ingresso e eu tenho direito Gente, a pessoa sair de casa pra jogar suas frustrações dentro do Maracanã Acaba desestabilizando o jogador Eu acho que esse é o momento de nós apoiarmos, porque o time tá pegando conjunto É um jogador que pode nos ajudar muito e vai o Vitinho Então assim, é um garoto novo A própria torcida pediu a contratação dele Entendeu? O jogador veio, foi uma contratação cara E a própria torcida tá queimando A própria torcida Cara, você aí pro estádio pra já começar xingando, vaiando Pô, tinha um cara que tava sentado atrás de mim que era palavrão atrás de palavrão Ofendendo o Vitinho, ofendendo a família do Vitinho Pô, pelo amor de Deus, gente Vamo pro estádio, vamo pra torcer Vamo incentivar Final do jogo, vamo jogou bem, aí sim vai Mas o jogo todo, falando palavras pesadas, fez Prejudica o próprio time Sinceramente, aquele cara que tava atrás de mim Eu acho que nem torcedor do Flamengo era Porque tava demais, gente Tava demais Vamo apoiar o trabalho do Abel Vamo apoiar o nosso elenco O Flamengo tá buscando mais contratações Tá forçando a situação junto do Miranda A proposta do Flamengo é muito boa para o Miranda Uma coisa que eu jurei que não ia falar mais Porque eu fui muito questionado Duvidaram até da minha idoneidade aqui no canal E que tá sendo veiculado aí nas mídias sociais Globosport.com, por exemplo Gávea News Que o Flamengo ainda Quer o Dedé Principalmente depois da entrevista que o jogador deu Que ele soltou ali sem querer Chamou o Abel de meu treinador E que se declarou emocionado com o interesse do Flamengo Então a questão é O Flamengo já tinha tudo acertado com os donos do passe do jogador Então o Flamengo vai continuar Vai tentar Vai fazer uma proposta considerada irrecusável para o Cruzeiro Para liberar o jogador Essa é a notícia que tá correndo aí Eu não tô inventando, eu não tô criando Tá, chegam muitos comentários Ah, é mentira, é mentira o quê? Eu tô dando a notícia Eu tô transmitindo Tô mantendo vocês informados Se não aconteceu Foi a única que não aconteceu De todas que eu cheguei E Com cravei aqui Mas pode ser que aconteça Pode ser que você tenha uma Uma zaga formada aí Por Miranda e Dedé Com o Rodrigo Caio jogando como segundo volante Que ele sabe sair jogando Então voltando ao jogo Eu gostei muito do que vi Né? De um modo geral, tá? A Rascaeta mesmo fora de forma Mostrou que tem muita qualidade nos passes Visão de jogo E com certeza esse cara Em cima dos cascos Vai arrebentar Junto com o Gabigol Bruno Henrique Né? Na minha opinião O time titular Tirando os que vão vir, tá? Que o Rafinha vem A zaga Pode chegar Esses dois nomes aí Mais um lateral esquerdo Mais um meia Flamengo pretende trazer mais quatro aí Então, mas com o que nós temos hoje Eu se fosse o Abel Eu já escalaria Pra ir pra dando liga Diego Alves Pará Léo Duarte Rodrigo Caio Renê ou Trauco Trauco Ontem jogou muito bem Pode ser que Mantenha esse nível aí Cuejá e Diego Diego vem jogando como segundo Segundo volante Né? O Iliarão Desimbesta lá pra frente Aí vinha Né? Cuejá Diego E Arrascaeta Na frente Everton Ribeiro Gabigol de centroavante E Bruno Henrique Esse era o meu time titular Mas é o Abel Que é Que é o treinador Eu confio No No Trabalho dele Tá? Nossa defesa Precisa de ajuste Precisa sim E terá Temos que confiar No trabalho Temos que confiar Abel tá fazendo Experiências Testes É um cara muito inteligente É um treinador muito bom E todo time Começa pela defesa Muitos criticam Quando ele bota Três Três volante Ele tá fazendo Experiências Fez experiências Muita gente reclamou E estamos já na semifinal Da Taça Guanabara Lembrando que a prioridade dele E eu acho que de todos Nós torcedores É a Taça Libertadores É um brasileiro É um mundial Então vamos deixar Ele trabalhar Vamos deixar O O Jogador Vitinho Ter paz Vamos parar de ofensa Nos estádios Ir pro estádio Pagar o ingresso Pra ficar xingando Ofendendo Eu acho desnecessário Sinceramente Ao final do jogo Quer reclamar Reclame Mas durante o jogo Deixa o atleta jogar Porque isso perturba Desmotiva E só quem se prejudica É o Flamengo Então se você é rubro-nico Se você é torcedor Vá pra torcer Vá para incentivar Porque eu quero ver O meu Flamengo campeão Se você não quer Porque você não é Flamengo Parabéns aí Pela vitória Parabéns pela classificação Domingo estarei de novo No Maracanã Tentarei trazer A melhor cobertura Pra vocês Se inscreva no canal Gente Acione o sininho Das notificações E o muito importante Senta o dedo Nesse like Que ajuda muito O meu canal Valeu nação Tamo junto